Todo câncer de intestino é uma doença genética, mas nem toda alteração genética é hereditária. Essa frase parece muito complexa, mas traduz bem o desenvolvimento do câncer de intestino e ela quer dizer que todo câncer vem de uma alteração nos genes presentes na célula intestinal. Mas nem toda alteração nesses genes veio herdada dos seus familiares. Ou seja, não ter parentes com câncer de intestino não te protege de não tê-lo. E por isso você deveria cuidar dos fatores de risco que levam a esse tumor. E é sobre essa doença que causa tanta angústia nas pessoas que a gente vai falar hoje. Meu nome é Thaís Takahashi, sou coloproctologista, especialista em saúde intestinal. A diferença entre hereditário e genético está relacionada à origem das características ou condições transmitidas de uma geração para outra. Aquilo que é hereditário se refere a características ou condições que são passadas de pais para filhos através dos genes. O termo hereditário implica que a característica ou condição está presente nos genes e pode ser transmitida aos descendentes. Um exemplo de condição hereditária relacionada ao câncer de intestino inclui, por exemplo, a polipose adenomatosa familiar. Já a genética se refere à base biológica que está relacionada ao processo de divisão celular basicamente. Quando algo é descrito como genético, isso significa que ele está relacionado aos genes ou ao DNA do organismo. Essa característica pode ser hereditária, ou seja, pode ser transmitida de uma geração para outra ou pode ser adquirida ao longo da vida devido a mutações genéticas ou fatores ambientais que foram gatilhos para essa alteração. Por exemplo, o câncer de intestino pode ter uma predisposição genética mas também pode ser influenciado por fatores ambientais, como a dieta e o estilo de vida. Em resumo, o termo hereditário se refere à transmissão das características ou condições de uma geração para outra através dos genes, enquanto o termo genético se refere à base biológica dessas características ou condições e que está relacionado aos genes e ao DNA. Nem todas as características ou condições genéticas são hereditárias, mas todas as condições hereditárias têm uma base genética. Quando a gente fala sobre o câncer de intestino, nem todo câncer de intestino é hereditário. Na verdade, a maioria dos casos de câncer coloretal não são considerados hereditários. Apenas em torno de 10% a 15% dos casos são. A grande maioria dos casos de câncer de intestino ocorre devido a uma combinação de fatores de risco adquiridos ao longo da vida. E esse estudo que eu vou deixar marcado aqui para vocês, de 2023, mostra possíveis fatores que a gente pode intervir para evitar o câncer de intestino. Fumar, o consumo de álcool, comportamento sedentário, consumo de carne vermelha processada, dieta rica em gorduras, bebidas açucaradas e padrões alimentares ocidentais apresentaram-se como fatores de risco modificáveis. A doença inflamatória intestinal, obesidade, triglicerídeos elevados, hipertensão também representaram fatores de risco que podem ser alvos da prevenção primária. Embora esse estudo tenha identificado fatores de risco para o desenvolvimento desse tipo de câncer, mais pesquisas são necessárias para que a gente possa validar e explorar outros aspectos do câncer para que a gente também possa informar e orientar as medidas de prevenção primária e secundária. Ao mesmo tempo, esse estudo fornece a base para a construção de modelos de previsão de risco para que a gente possa identificar os indivíduos de alto risco e desenvolver estratégias de triagem mais direcionadas, que por sua vez podem alocar melhor os recursos para aqueles que mais precisam lidar com o crescimento global da incidência dessa condição. Portanto, embora alguns casos de câncer coloretal possam ser hereditários, a maioria dos casos é esporádico, resultante de fatores de risco adquiridos ao longo da vida. É importante estar ciente dos fatores de risco modificáveis e fazer exames de rastreamento regulares para detectar precocemente o câncer coloretal, independente da presença ou ausência do histórico familiar. Por isso, procure o seu médico, para que elaborem juntos um plano que mais se adeque ao seu estilo de vida e à sua rotina, para que seja o mais factível possível com os melhores resultados.